A polícia, veja quem é ele agora aí. O Roberto Santos, um preso, droga-armas. Você foi preso por quê? Sou inocente. Está no tráfico? Estou no tráfico. Os policiais foram recebidos a tiro aqui, Zé Eduardo? Estamos com 9 milímetros de hipertensão deles. 9 milímetros? Trocou tiros. Não revide, felizmente, uma alta. Então já tem um que foi socorrido. Já foi socorrido. E a arma está aí. Está aqui. Nós vamos acompanhar até a... Vai para? Décima primeira. Décima primeira. Décima segunda. Décima segunda. Décima segunda. O pessoal da Rotam agora, Zé. Chega aqui na décima primeira, junto com o comando de área. Trabalho belíssimo aí da vigésima terceira aqui na área da... Tancredo Neves. Tancredo Neves. Comando, teve um outro que trocou tiro com as guarnições e foi socorrido. Foi avaliado e socorrido. Exatamente. Estava incursionando junto... Esse o senhor fez operações. Abrício Carlos. Estava com a guarnição incursionando em busca desses indivíduos. Aproximadamente uns oito indivíduos. Oito? Sabendo que tinha um segurança, exatamente, um segurança com a 12, um calibre 12 na mão. Que era aquele indivíduo ali que está sentado ali na frente. Ele, ele, o preso... Aquele ali, o calibre 12. Ah, Zé, ele é o segurança da boca. Estava com uma 12. Exatamente. Essa 12 que você estava fazendo a segurança, está onde? Não tem um 12 não, senhor. Eles não acharam 12 nenhuma comigo, não. Não tem um 12 não. Se eu não joguei 12 nenhuma, não. A mulher mandou entrar pra fazer de casa. Eu falei, não, tia, aqui está bom, tia. E fiquei do lado de fora, senhor. Não tem um 12 nenhuma, não, senhor. Pelo amor de Deus. Ele é o segurança da boca. Segurança da boca. Eu não posso me dar. Eu não posso me dar.